Calcinha preta, volume 10 Não gostou de mim, não sente amor por mim Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta, não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo, me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta, não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor E me foge, me alimenta, não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Que me sinkando Me fash Idol Me foge, me alimenta, não sabe que já me encontrou Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Calcinha Preta Calcinha Preta Juntou e desce Pai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não dá Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Fique amor Não, não dá Fique aqui Calcinha Preta Voluntou e desce Voluntou e desce Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Não, não dá Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Ei, e assim vou só ser, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Não, não dá, fique aqui, porque te amo Ei, e assim vou só ser, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Calcinha preta Não, não dá, fique aqui, porque te amo Ei, e assim vou só ser, muito mais sem você Calcinha preta, volume 10 Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Será que você já me esquecer Será que você já me esqueceu Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Calcinha preta Calcinha preta Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Calcinha preta Volume 10 Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Amor Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor Amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Vida pra mim Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre do meu peito? Ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Calcinha preta Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Calcinha preta Volta 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 Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor Amor, amor, a distância entre nós dois está muito ruim, por favor, liga pra mim. Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar, ter você pra sempre do meu lado. Tudo que eu sempre quis, te fazer feliz, ser pra sempre o seu namorado. Volta, fica pra sempre do meu lado, ainda sou aquele homem apaixonado, que te perdeu. Hoje reconheceu que o erro foi só meu. Volta, fica pra sempre do meu lado, ainda sou aquele homem apaixonado, que te perdeu. Hoje reconheceu que o erro foi só meu. Te amo, fica comigo. Calcinha preta. Meu amor, você faz tudo pra chamar minha atenção, e eu falo que te amo em forma de canção. Mas você não quer saber, nem me liga pra dizer, que meu amor ainda faz parte de você. Te amo, fica comigo. Te amo, fica comigo. Te quero, mas não como amigo. Não dá mais pra ficar longe de você. Vem correndo, vem depressa, vem me ver. Meu amor, você faz tudo pra chamar minha atenção, e eu falo que te amo em forma de canção. Mas você não quer saber, mas você não quer saber, nem me liga pra dizer, que meu amor ainda faz parte de você. Te amo, fica comigo. Te amo, fica comigo. Te quero, mas não como amigo. Te amo, fica comigo. Te amo, fica comigo. Te quero, mas não como amigo. Te amo, fica comigo. Te amo, fica comigo. Te quero, mas não como amigo. Não dá mais pra ficar longe de você. Vem correndo, vem depressa, vem me ver. Calcinha preta. Calcinha preta. Volume 10. Oh, isso aí. Tchau, tchau. Posso. Tchau. Tchau, tchau. A minha vida era o seu amor Você não soube me dar valor Você quis sair assim da minha vida Pra viver, só por viver, sem ter amor Não tive culpa não Até o meu nome você sujou Eu tinha fome do seu amor Mas você usou a sua liberdade Pra esconder toda a verdade Me traiu, fez jogo sujo, me enganou Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez, não tem mais jeito, não Vai embora que eu atento a cuidar de mim Sem você aqui, vai ser bem melhor Vai embora sim Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez, não tem mais jeito, não Vai embora que eu atento a cuidar de mim Sem você aqui, vai ser bem melhor Agora sim Calcinha preta, volume 10 Até o meu nome você sujou Eu tinha fome do seu amor Eu tinha fome do seu amor Sem você aqui, vai ser bem melhor Sem você aqui, vai ser bem melhor Assim Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez, não tem mais jeito, não Vai embora que eu atento a cuidar de mim Sem você aqui, vai ser bem melhor Sem você aqui, vai ser bem melhor Calcinha preta Calcinha preta, volume 10 O que que eu vou fazer pra trazer de volta a felicidade? O que que eu vou fazer se longe de você Meu mundo é só saudade? Meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer? Não te prometi verão nem primavera Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter Se eu pudesse ter o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria E sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não, não, não Não me deixe aqui O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que que eu vou fazer? Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta volume 10 10 10 Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse me entregar Eu juro eu te daria E sem falar das cartas que escrevi As palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que eu vou fazer pra trazer de volta a felicidade? O que eu vou fazer se longe de você Meu mundo é só saudade? O que eu vou fazer sem o teu amor e sem o teu carinho? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade? O que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade? O que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade? O que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade? O que eu vou fazer? Sem o teu amor e sem o teu carinho O que eu vou fazer? Calcinha preta volume 10 É que sou louco Louco, 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 louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo que sinto por você É amor É amor Tá certo, tudo bem Vai me deixar Quero ver quem vai sair no prejuízo Nem diz pra mim Nem diz pra mim que outro vai te dar Um amor igual Ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria Você sabe muito bem Superei os meus defeitos Te amei como ninguém E agora vem dizendo Que vai desaparecer Que não pisa mais em casa Que não vai mais me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar E a sua vida se perder É que sou louco Louco, 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 louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo o que sinto por você É amor Tudo o que sinto por você É amor É amor Calcinha preta Volume 10 Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar E a sua vida se perder É que sou louco É que sou louco Louco, 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 louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo o que sinto por você É amor É amor Tudo o que sinto por você É amor É amor Tudo o que sinto por você É amor É amor É amor Sou louco Louco, 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 louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo o que sinto por você É amor É amor Tudo o que sinto por você É amor 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 Sou louco Louco, 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 louco por você Calcinha preta Vol. 10 Eu já sofri demais, eu vou te esquecer E se me deixe em paz, saia da minha vida Enquanto o coração só sabe ter você Minha razão procura sempre uma saída E o meu corpo quer sentir o teu prazer Mas não vou me render as suas fantasias Não tem bandeira branca, pode desistir Já dei o peredito, já me decidi Eu vou fazer você sair da minha vida Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, mas fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha E o meu corpo quer sentir o teu prazer Calcinha preta Mas não vou me render as suas fantasias Não tem bandeira branca, pode desistir Já dei o peredito, já me decidi Eu vou fazer você sair da minha vida Não for se a barra é bem melhor Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, mas fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, mas fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, mas fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, mas fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha Não for se a barra é bem melhor Ficar assim Final de jogo é cheque mate pra você Eu te amei até demais Me entreguei, mas fui capaz De perceber que o seu amor Era uma armadilha Adivinha quem chegou aqui Pra alegrar seu coração Quero te ver na multidão Vai ser a maior curtição Calcinha preta Calcinha preta Volume 10 10 10 10 Adivinha quem chegou aqui Pra alegrar seu coração Quero te ver na multidão Quero te ver na multidão Vai ser a maior curtição Não vai ter lugar pra pôr o pé Porque a moçada é só filé Hoje vai ter calcinha preta Hoje vai ter calcinha preta Vai ter mulher e muita cerveja Vai ter mulher e muita cerveja Eu quero é dançar Não vou viver na multidão Não vou viver a vida de bobeira A gente se vê lá No som ao vivo da calcinha preta Volume 10 Volume 10 Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Na bunda toda empiada Sou a mulher A que você procurava Eu gosto de dar carinho Gosto de ser publicada Gosto de beijar na boca Gosto de ser paquerada Vou tirar minha calcinha Porque hoje estou parada Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Sou a mulher A que você procurava Eu gosto de dar carinho Gosto de ser publicada Gosto de beijar na boca Gosto de ser paquerada Vou tirar minha calcinha Porque hoje estou parada Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Eu quero é dançar Não vou viver a vida de bombeira A gente se vê lá No show ao vivo da calcinha preta Eu quero é dançar Eu quero é dançar Não vou viver a vida de bombeira A gente se vê lá No show ao vivo da calcinha preta Eu quero é dançar Não vou viver a vida de bombeira A gente se vê lá No show ao vivo da calcinha preta Eu quero é dançar Não vou viver a vida de bombeira A gente se vê lá No show ao vivo da calcinha preta Eu quero é dançar Eu quero é dançar Não vou viver a vida de bombeira A gente se vê lá No show ao vivo da calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Volume 10 Vai Que eu vou ficar aqui Te esperar amor Eu fico aqui sozinho Olhando pra você Na foto que ficar aqui em minhas mãos E assim Eu mato minha saudade olhando pra você Espero a hora e o dia em que você voltar O amor que eu sinto por você Mas esperar Esse amor que eu sinto por você É tão forte e não consigo controlar E tudo que eu faço é só pra ter você feliz Te beijar é o meu desejo É tudo que eu sempre quis Amor fatal Amor fatal Que me pegou E não tem jeito Não é normal Amar demais É o meu defeito Amor fatal Amor fatal Amor fatal Que não me dá Nem esperança Esse amor é o que eu sempre quis Faço tudo só pra ver você feliz Calcinha preta Calcinha preta É 10 É 10 É 10 É 10 Amor fatal Amor fatal Amor fatal Que me pegou E não tem jeito Amor fatal Amor fatal Que me pegou E não tem jeito Amor fatal Que me pegou Que não me dá Nem esperança Esse amor é o que eu sempre quis Faço tudo só pra ter você feliz vai Que eu vou ficar aqui te esperar amor Calcinha Preta Calcinha Preta Volume 10 Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom, 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 bom bailar É bom, 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 bom bailar Purufa, 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 vá Purufa, 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 vá Estou aqui, sei quem pra cantar Estou aqui, sei quem pra dançar Dança rebola que eu vou te ensinar Dança, rebola que eu vou te ensinar É bom, 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 bom bailar É bom, 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 bom bailar Furumfá, 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 furumfá Calcinha Preta, volume 10 Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom, 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 bom bailar É bom, 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 bom bailar Estou aqui, segui pra cantar Estou aqui, segui pra dançar Dança, repola que eu vou te ensinar Dança, repola que eu vou te ensinar É bom, 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 bailar É bom, 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 bom bailar Furumfá, furumfá, furumfápá Furumfa, 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 pá burumfa, furumfa, furumfa, pá Ai, quero mais! Vai, faz! Por um papapai, ai Calcinha Preta Agora rebola, menina viola Encosta, encosta, encosta Volume 10 Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom Furumfa, 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 fá Furumfa, 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 fá Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom Furumfa, 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 fá Isso é bom Calcinha Preta Volume 10 Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Te esquecer Mas eu te quero Porque amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontram você por aí Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor Meu amor Se está longe, longe E eu vou te buscar Te buscar Calcinha Preta É 10 Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te esquecer Mas eu te quero Porque amo você Porque amo você Calcinha Preta 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 Te buscar